Aí, não sei se vocês sabem, a gente, daqui uns 15 dias, vai chegar nosso disco novo, que vai se chamar Peste, vai ser inteiro cantado em português. Nós vamos fazer um puta trampo em cima, um disco que a gente tá curtindo, curtiu fazer, vai sair em breve aí pra vocês, nós vamos liberar umas músicas. Nós vamos tocar mais uma música desse disco agora, chama Metal Maloca, que fala, fala do nosso estilo de vida. Vamos aí! O que é isso? 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 O que é isso?